Salmo 11. No Senhor me refugio. Como então vocês podem dizer-me, fuja como um pássaro para os montes? Vejam. Os ímpios preparam os seus arcos, colocam as flechas contra as cordas para das sombras as atirarem nos retos de coração. Quando os fundamentos estão sendo destruídos, que pode fazer o justo? O Senhor está no seu santo templo, o Senhor tem o seu trono nos céus. Seus olhos observam, seus olhos examinam os filhos dos homens. O Senhor prova o justo, mas o ímpio e a quem ama a injustiça, a sua alma odeia. Sobre os ímpios ele fará chover brasas ardentes e enxofre incandescente, vento ressecante é o que terão. Pois o Senhor é justo e ama a justiça, os retos verão a sua face. Salmo 12. Salva-nos, Senhor. Já não há quem seja fiel, já não se confia em ninguém entre os homens. Cada um mente ao seu próximo, seus lábios bajuladores falam com segundas intenções. Que o Senhor corte todos os lábios bajuladores e a língua arrogante dos que dizem. Venceremos graças a nossa língua. Somos donos dos nossos lábios. Quem é Senhor sobre nós? Por causa da opressão do necessitado e do gemido do pobre, agora me levantarei, diz o Senhor. Eu lhes darei a segurança que tanto anseiam. As palavras do Senhor são puras, são como prata purificada no forno, sete vezes refinada. Senhor, tu nos guardarás seguros, e dessa gente nos protegerás para sempre. Os ímpios andam altivos por toda parte, quando a corrupção é exaltada entre os homens. Salmo 13 Até quando, Senhor, para sempre te esquecerás de mim? Até quando esconderás de mim o teu rosto? Até quando terei inquietações e tristeza no coração dia após dia? Até quando o meu inimigo triunfará sobre mim? Olha para mim e responde, Senhor, meu Deus. Ilumina os meus olhos, ou do contrário dormirei o sono da morte. Os meus inimigos dirão, eu venci, e os meus adversários festejarão o meu fracasso. Eu, porém, confio em teu amor. O meu coração exulta em tua salvação. Quero cantar ao Senhor pelo bem que me tem feito. Salmo 14 Diz o tolo em seu coração, Deus não existe. Corromperam-se e cometeram atos detestáveis. Não há ninguém que faça o bem. O Senhor olha dos céus para os filhos dos homens, para ver se há alguém que tenha entendimento, alguém que busque a Deus. Todos se desviaram, igualmente se corromperam. Não há ninguém que faça o bem, não há nenhum sequer. Será que nenhum dos malfeitores aprende? Eles devoram o meu povo como quem come pão e não clamam pelo Senhor. Olhem! Estão tomados de pavor. Pois Deus está presente no meio dos justos. Vocês, malfeitores, frustram os planos dos pobres, mas o refúgio deles é o Senhor. Ah, se de Sião viesse a salvação para Israel. Quando o Senhor restaurar o seu povo, Jacó exultará. Israel se regozijará. Amém! 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 Amém!